Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Clique Ofertas. Então já vai deixando o seu like e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. E para vocês que são as minhas fiéis seguidoras aqui no canal, vou estar disponibilizando aqui para vocês 20 amostras grátis do produto Detox, 100% grátis, para você estar eliminando a gordurinha localizada, beleza? Estou fazendo isso como forma de gratidão para vocês estarem aqui me acompanhando nesse longo período aqui no canal. Não perde mais tempo e garanta já sua amostra, temos poucas unidades. É só clicar no primeiro link da descrição. E no vídeo de hoje, a pedido dos inscritos selecionando as melhores ofertas no site Magazine Luiza. Agora me fala aí de qual cidade você está assistindo o nosso vídeo e qual produtinho que você está precisando no momento. E venha fazer parte do nosso grupo do Telegram para receber as melhores ofertas em primeira mão. E lembrando que os links das ofertas estão abaixo na descrição desse vídeo. Sem mais enrolação, vem conferir as ofertas no site Magazine Luiza. Kit Winning 2 Filco com liquidificador e batedeira de R$ 739,90 por R$ 449,90 ou em até 9x de R$ 49,99 sem juros. Aspirador de pó e água WAP 1500W de potência GTW 10 na cor amarelo e preto de R$ 429,90 por R$ 259,90 ou em até 5x de R$ 51,98 sem juros. Panela de pressão Clock 4,5 litros na cor prata original polida em alumínio de R$ 99,90 por R$ 79,90 ou em até 1x de R$ 79,90 sem juros. Lavadora de alta pressão Power Wash 1800PSI da Electrolux de R$ 449,00 por R$ 439,00 ou em até 10x de R$ 43,90 sem juros. Liquidificador Filco 2 litros na cor preto com filtro 12 velocidades 1200W de potência de R$ 259,90 por R$ 129,90 ou em até 2x de R$ 64,95 sem juros. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão de produtos para os próximos vídeos. Cooktop 5 Bocas da Mundial HGLP na cor preto de R$ 784,00 por R$ 459,90 ou em até 5x de R$ 91,98 sem juros. Geladeira Refrigerador Consul Frost Free Duplex Evox 397 litros de R$ 49,00 por R$ 3.218,00 ou em até 10x de R$ 321,80 sem juros. Sofá Retrato Irreclinável 4 Lugares Suede Amassado da Vital Ambiente Móveis de R$ 1.850,00 por R$ 1.272,99 ou R$ 1.339,99 em até 10x de R$ 134,00 sem juros. Micro-ondas Inox de Embutir Platinum Grill 35 litros Fischer 127V na cor cinza de R$ 7.979,86 por R$ 5.699,90 ou em até 12x de R$ 174,99 sem juros. Lavadora de Roupas Mideia Stone Wash Invertei 11 kg com cesto inox e 16 programas de lavagem de R$ 3.780,00 por R$ 2.519,10 ou R$ 2.799,00 em até 10x de R$ 279,90 sem juros. Batedeira Linha SoftSafe Talente Orbital na cor branca 300W de potência de R$ 493,90 por R$ 394,90 ou em até 10x de R$ 39,49 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A71 128GB de armazenamento na cor azul 4G 6GB de RAM tela de 6,7 polegadas câmera quadrupla mais selfie 32MP de R$ 2.799,00 por R$ 1.799,10 ou R$ 1.999,00 em até 10x de R$ 1.99,90 sem juros. Curva de apoio para banheiro Trevela Quadrada por R$ 94,90 ou em até 3x de R$ 31,63 sem juros. Secador de cabelo Typhi na cor vermelho com ions de R$ 1.900,00 de potência de R$ 349,90 por R$ 246,91 ou R$ 259,90 em até 4x de R$ 64,98 sem juros. Jogo de toalha banho Castanha 5 peças Algodão Felpuda da Oto de R$ 143,90 por R$ 94,95 ou R$ 105,50 em até 3x de R$ 35,00 e R$ 17,00 sem juros. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para você estar recebendo atualizações de ofertas e promoções exclusivas do canal para você. Ventilador de mesa Mallory 30cm 3 velocidades de R$ 109,90 por R$ 104,90 ou em até 1x de R$ 104,90 sem juros. Colchão magnético Massageador Biocôntico Casal Padrão Soft Premium de R$ 1.788,00 por R$ 1.494,60 ou em até 12x de R$ 124,55 sem juros. Fogão de piso Smalltex 5 bocas Safira Glass e Nots de R$ 1.415,00 por R$ 1.249,00 ou R$ 1.314,74 em até 12x de R$ 109,56 sem juros. Gabinete armário Banheiro para pia de coluna Pequim na cor branco da móveis Bechara de R$ 259,90 por R$ 199,49 ou R$ 209,99 em até 6x de R$ 35,00 sem juros. Notebook Dell Inspiron Processador Intel Core i3 4GB de RAM 128GB de SSD Tela de 15,6 polegadas LED Windows 10 de R$ 4.299,00 por R$ 3.134,05 ou R$ 3.299,00 em até 10x de R$ 329,90 sem juros. Elíptico e bicicleta ergométrica Podio Fit 2 e 1 silencioso de R$ 5.990,00 por R$ 5.215,50 ou R$ 5.490,00 em até 10x de R$ 5.49,00 sem juros. Aparador com espelho e mágicos na cor embulha da Vieira Móveis de R$ 349,00 por R$ 199,00 ou R$ 221,11 em até 7x de R$ 31,59 sem juros. Jogo de faqueiro completo Inox Premium com maleta de madeira da Casita de R$ 359,90 por R$ 233,91 ou R$ 259,90 em até 12x de R$ 21,66 sem juros. Grill Sanduicheira Mundial Retangular R$ 850,00 de potência de R$ 149,90 por R$ 144,90 ou em até 13x de R$ 48,30 sem juros. Painel Nairobi Plus para TV até 60 polegadas na cor branco acetinado texturizado da Multimóveis de R$ 609,90 por R$ 323,91 ou R$ 359,90 em até 11x de R$ 32,72 sem juros. Smart TV 4K LED 60 polegadas LG com Wi-Fi, Bluetooth, HDR, Inteligência Artificial, 3 entradas de HDMI, 2 portas USB de R$ 3.999 por R$ 3.299,00 ou em até 10x de R$ 329,90 sem juros. Ferro de passar roupa a vapor, na cor preto e roxo de R$ 179,90 por R$ 142,41 ou R$ 149,90 em até 3x de R$ 49,97 sem juros. Guarda-roupa casal 10 portas, 2 gavetas, Araplaque Coimbra de R$ 700,00 por R$ 493,99 ou R$ 519,99 em até 9x de R$ 57,78 sem juros. Cama Box Casal King, 1,93 centímetros, colchão Molas Pocket, 30 centímetros, Love Story da Gazinho, de R$ 2.599,00 por R$ 1.999,00 ou R$ 2.221,11 em até 10x de R$ 222,11 sem juros. Lavadora semiautomática 16,127 volts, Colomac na cor branca, de R$ 699,00 por R$ 609,00 ou em até 10x de R$ 60,90 sem juros. Essas foram as ofertas que encontrei no site Magazine Luiza. E não se esqueça, ofertas válidas por tempo limitado. E também você pode conferir mais ofertas acessando a nossa loja no link abaixo da descrição desse vídeo. Lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achar de diversas lojas e produtos diferentes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma das maiores ofertas exclusivas para você. Se gostou do vídeo, deixa seu like e compartilha essas ofertas com amigos e parentes. Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestões de produtos que vocês querem ver aqui no canal. Clique em ofertas que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para você. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Clique em ofertas com descontos para você.